Abertura Resenha Esportiva DTTV Sexta-feira fechando a semana O mês de janeiro já vai embora E amanhã na Capoeirinha o futebol amador não para Isto mesmo Amanhã na Capoeirinha tem decisão Os bons jogadores de futebol De Depomuceno e da região Estarão lá na chamada Arena Capoeirinha Vamos cumprimentar o pessoal da Capoeirinha aí Alô Cláudio Pedroso Grande abraço aí pra todos vocês O Guinho esteve no Mesa Esportiva DTTV Na quarta-feira Sobre o comando do Pimenta Do Ricardo Pimenta E foi muito discutido A questão do Na decisão Do jogo do Campeonato de Amador Que teve início no campo do senhor João Veiga Todo mundo conhece aqui Na Capoeirinha Que fica na região urbana E lá na região rural A decisão Certo? O gramado lá Tá lindo Tá bonito Tá uma festa de terça-feira Ou melhor Segunda-feira Nós vamos ter aqui O Fábio Campo Mori Presidente do América Pra falar das coisas do América Que tá reformando o campo Reformando a gramado Naturalmente As arquibancadas Acho que não Mas lá na iluminação O América Vai trabalhar Você não pode perder hoje A programação da DTTV Em nome da LB Consórcios Consórcio de automóveis Caminhões Consórcios gerais Consórcios para prestação de serviço Você não pode perder Uma matéria especial Que nós fizemos ontem No LTC Lavras Tênis Clube em Lavras Mostrando o vôleibol Superliga Brasileira De vôleibol Superliga B E o time de Lavras Perdeu Por 3 a 1 Nós vamos falar Sobre isso ainda E teremos Uma matéria Especial Na programação Da DTTV Mostrando Gente da Seleção Brasileira Não era pra falar aqui Mas eu vou falar Da Seleção Brasileira Duas queridas amigas Que jogaram na Seleção Brasileira E falaram conosco Mas outras pessoas falaram conosco Tão bem O futebol mineiro Vamos sair agora do Amador Vamos pro futebol mineiro Vamos Campeonato mineiro O que que tem no campeonato mineiro Vamos ver os jogos Vamos ver os jogos O América e o Boa O Boa perdeu a última O América ganhou a última O Tombense e o Cruzeiro O Cruzeiro ganhou a última Joga na casa do Tombense Tupi e Caldense A Caldense empatou em casa O Tupi ganhou E depois nós teremos O Atlético perdeu ontem de 1x0 O Vila Nova Você sabia disso? O Atlético perdeu 1x0 É mesmo É verdade Jogou com time misto Mas não pode perder assim O Atlético joga contra o Patrocinense O Atlético joga em casa O Atlético joga contra o Vila Nova E o Democrata de 7 Alagoas Joga contra o RD Nenhum clássico aí Pra valer mesmo não tem Vamos ao Paulista Vamos dar um pulinho ali 380 km de 1x0 E no Campeonato Paulista O que é que nós vamos ter? Aumenta essa letra aí Patrick Aumenta isso aí Vamos chegar Vamos Aê Tem clássico Tem clássico O Coringão campeão Joga contra o São Paulo Nós vamos falar do clássico Esse é o grande clássico do futebol Paulista Pra dar aí um Sabe? Um it especial Nesta rodada Essa rodada ali Número 3 ou 4? 3 Vamos lá Depois o que que nós temos? São Caetano Joga contra o Grêmio Novoro e Sutino O Bragantino Joga contra o Palmeiras O Palmeiras está ganhando tudo O São Bernardo joga contra a Ponte O Santos contra o Ituano E o Mirassol vai jogar na casa de quem? Do Santo André E o Red Bull joga contra o Linense É o Campeonato Paulista É o Campeonato que tem assim uma chamada especial É lá que corre mais dinheiro É lá que tem os tipos que pagam melhor Todo mundo quer jogar no futebol paulista Vamos para o Rio de Janeiro? O que que tem no Rio de Janeiro? Quantos quilômetros a mais? 400 e 140 por aí Para chegar no Rio de Janeiro De Nepomuceno no Rio de Janeiro Pegando a 381 Tem vários caminhos para chegar no Rio de Janeiro A São Sebastião do Rio de Janeiro O que que tem no Rio de Janeiro? Clássico É Flamengo e Vasco Eita Vamos ficar ligados São dois clássicos especiais neste final de semana E o principal é Flamengo e Vasco Com certeza no Rio Porque em São Paulo É Corinthians É São Paulo Essa é a grande rodada do Rio de Janeiro Uma rodada muito especial E culmina com esse clássico Que nós vamos falar Sobre isso Na segunda-feira Com os resultados para você O recém esportivo vai ficando por aqui O convite está feito Você não pode deixar de acompanhar A programação da DTTV em Nepomuceno Fiquei muito feliz ontem Mas muito, mas muito feliz Porque fomos muitíssimos Bem recebidos no LTC Onde já joguei muito, muito futsal Na nossa época era futebol de salão E com grandes craques do futsal de Lavas E de toda a região O LTC está lendo Muito bem, cuidado E tanto parabéns A Secretaria de Cultura De Esportes e Lazer Da cidade de Lavas Que eles trabalharam Junto com a iniciativa privada O prefeito Zé Xerém O Belo, que é um filho de Nepomucenenses Que mora em Lavas Que é o secretário Trouxe a Superliga B Para Lavas Lavas está no contexto Do esporte nacional Novamente Muitos Nepomucenenses estavam lá Mas muitas senhoras Senhoritas, jovens Estavam uma beleza E a casa estava cheia Nós respiramos ontem Esporte puro De sangue Valeu E eu tive a alegria De falar com duas mulheres Da seleção brasileira Duas jogadoras Incríveis Fiquem ligados Para vocês Saberem quem é Quem Uma muita amiga A outra Nem tanto Mas também Mais jovem Não tínhamos Tanto contato Mas Não perca Não vou contar mais Fica por aí Eu vou embora Bom final de semana Segunda-feira A gente volta Saúde e alegria Para todos Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri